Com uma bela lourada no ar Comandante do pau, caçador de tesouro Com liderade de abrote para estudar o teatro A mulher é acostumada com tudo que ele dá Tá acompanhado sem limite, ela tem comandado Nem isso tudo fosse bom, se não seria assim Não estaria indo embora, acredita-se em mim E de menor, nossa pesadinha é infatatura Aí por nada se moveu, se não despeçou Com uma bela lourada no ar Nem que a santa, que eu acho igual no caô Mas de fome, eu acho que é pra sempre É pra tudo que ele quer de si Mas vamos ter que ir pra lá Assim que espero que ele tenha O que pode dar, nem que a santa Eu acho igual no caô Mas de fome, eu acho que é pra sempre É pra tudo que ele quer de si Mas vamos ter que se rodar Assim que espero que ele tenha Mas só você É pra tudo que ele quer de si 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 Tchau, tchau.